Oi pessoal do YouTube, eu trouxe pra vocês aqui uma questão de física da Unicamp 2023, primeira fase que acabou de sair. Então fica comigo até o final e segue o raciocínio. A prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sob os pés e é acima da cabeça do praticante, descreve uma trajetória circular de raio R igual a 90 centímetros, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda? Pessoal, olha só, aqui no desenho a gente tem o ponto P e ele vai girar em torno da pessoa que está pulando a corda. E esse giro vai ser um movimento circular, tá? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter velocidade igual a 2πRF. Raio eu tenho, 90 centímetros. E a frequência? Ele me deu, olha só, 105 saltos em 30 segundos. Mas isso é frequência? Sim, porque cada salto é uma volta da nossa corda. Então eu vou ter o seguinte. F igual a 105 dividido por 30. Não vou fazer essa conta porque não é minha conta final. Eu vou simplesmente jogar esse valor aqui. Então duas vezes π. No alto das questões de física eu estava dizendo para a gente usar π igual a 3, então eu vou colocar 3 aqui. O meu raio é 90 centímetros, só que eu estou trabalhando aqui em metros por segundo para a resposta. Então eu vou passar o raio para metros. Então isso vai ser 90 vezes 10 a menos 2. Então eu vou colocar aqui no lugar do raio, 90 vezes 10 a menos 2. E no lugar da frequência, 105 dividido por 30. Agora eu posso cancelar aqui, por 30 dá 1, por 30 dá 3. E essa conta vai dar para a gente 18,9 metros por segundo. E isso está na letra C. Gostaram da resolução? Então deixe seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo da Unicamp.